Olá pessoal, eu sou a Kika e nas Nerdistas da semana de hoje, a gente vai falar de jogos que estão disponíveis de graça, uma nova forma de você comprar seus jogos na Steam, lançamento de Mighty No. 9 e mais, então não sai daí! E finalmente chegaram os cartões pré-pagos da Steam aqui no Brasil. Quem me deu a dica foi o inscrito Carlos Henrique, lá no grupo do canal, no Facebook. Esses cartões são vendidos pela empresa Rixt, autorizada pela Valve, segundo eles. São cartões de R$30,00 de créditos, mas você paga R$31,99 por eles, porque tem aí uma taxinha de conveniência. Pelo que eu vi, o maior ponto de venda são as lojas americanas, mas no site deles tem outros, se você quiser ver, você coloca lá seu CEP, ele vai mostrar as lojas perto de você. Então se você tiver interesse, o link tá na descrição do vídeo. E pra comemorar os 30 anos do Ubisoft, a empresa tá dando um jogo de graça por mês até o final do ano. O jogo do mês de junho é o Prince of Persia Sands of Time, e pra resgatar você só precisa ter uma conta da Uplay, que é uma coisa meio chata da promoção, mas é de graça, então a gente não reclama. Lembrando que esses jogos são só pra PC e que você só consegue resgatar no mês dele. Então, por exemplo, em julho você não vai conseguir resgatar o do mês de junho. Então fica esperto, vai lá e baixa o Prince of Persia Sands of Time. E tem também um Humble Bundle do Sonic pra comemorar os 25 anos do personagem. Se você tiver interesse e quiser ver quais jogos estão incluídos no bundle, o link tá na descrição do vídeo. E No Man's Sky passou por uma questão jurídica um pouco bizarra. Eles foram processados pela empresa dona da TV Sky, pelo uso do nome Sky no título do jogo. Foram 3 anos de briga judicial e só agora que eles tiveram o parecer favorável pra poder usar o Sky no nome do jogo. Pra vocês terem uma ideia, em 2014 a Microsoft teve um problema parecido também com a dona da TV Sky. Depois de perder em primeira instância, eles fizeram um acordo e mudaram o nome do Sky Drive pra One Drive. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei pensando o quão absurdo é uma empresa poder processar outra por algo desse tipo. No caso da Microsoft, até dá pra entender porque eles estavam usando Sky como uma marca de um produto deles. Não era no sentido real de Cell. No caso do No Man's Sky, eles estão usando Sky como a palavra Cell, no sentido real dela, não é uma marca deles. Então pra mim é inacreditável que eles fizeram de 3 anos pra se livrar do problema. Tem gente até dizendo que o jogo foi adiado, na verdade, por causa dessa briga judicial. Porque o caso seguia em segredo e eles não podiam falar abertamente sobre isso. Só puderam falar agora que o caso foi encerrado e eles ganharam. De qualquer forma, No Man's Sky sai com o seu nome intacto dia 9 de agosto. E o jogo Mighty No. 9, que é o sucessor espiritual do Mega Man, finalmente chegou essa semana depois de ter sido adiado várias vezes. Mas infelizmente chegou cheio de problema. Primeiro que nem todas as versões prometidas foram entregas. A versão do Xbox 360, por exemplo, foi adiada praticamente no dia do lançamento. Parece que teve algum problema de compatibilidade com o Xbox 360. Algumas pessoas que jogaram esse jogo no Wii U, o console travou completamente. O pessoal que colaborou no Kickstarter não recebeu as recompensas que tinha direito, tiveram que reclamar por isso e todas essas cacas. Esse jogo foi anunciado em 2013 e juntou mais de 3 milhões de dólares no Kickstarter. E aí ele foi lançado, veio todo torto, cheio de problemas. E aparentemente ele nem é tão bom assim, ele tá indo bem mal nos reviews. Então não me impressiona que a galera tá bem revoltada com esse jogo. E os próprios desenvolvedores disseram que acabou dando muito mais trabalho do que eles imaginavam. Pelo jeito eles tentaram lançar pra todas as plataformas existentes e acabaram não conseguindo fazê-lo direito em nenhuma delas. Bom pessoal, e essas foram as nerdistas dessa semana. Não esqueça de clicar em gostei, caso tenham gostado, se inscrever no canal. Eu também tenho Facebook, Twitter, Instagram e Caixa Postal, tá tudo na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistirem e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau! Tchau!